Pessoal, boa noite, motoboy é essencial na área mais uma vez E hoje, saindo aqui do Manaíra Shopping Com a entrega do iFood Que me chamou a 4km de distância Isso mesmo A demanda no domingo é alta demais Então eu vou entregar ali a 1km Total de 5km, vai pagar 5 reais e alguma coisa E alguns quebrados Mas é desse modelo na autodemanda Vamos atravessar aqui a principal Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho Entrar aqui à direita, entrega bem pertinho Acontece muito disso Chama de longe para entregar bem perto E paga aquela taxa pequenininha Mas fazer o que? É 1 real por km, né? Eu não faço pela Uber? É a mesma coisa, sendo que é a iFood Então, nas altas demandas É desse modelo Seu destino estará à direita É por aqui, ó Mais uma vez, ó O código se faz presente Parece que o iFood está colocando Em todas as suas entregas agora Deixa eu sair aqui e entrar Que está dando um bug Será que é esse? É esse mesmo Está certo O cliente cometeu um erro grave aqui Colocou o telefone Se o código é os 4 últimos dígitos Vamos ver se vai bater Vamos botar aqui 47,25 Está vendo? Se eu quisesse agir de má fé Eu agiria aqui Dava saída e ia embora Não ia dar problema nenhum Eu acho, né? Dou o telefone na entrega Olha, tem Tem que confirmar, né? Tem que confirmar um código Mas você colocou o telefone aqui O que acontece? Se o entregador Ele agir de má fé Ele bota os últimos 4 dígitos E dá certo O que eu botei aqui, ó Está vendo? Certo Você quer que eu faça o quê? Não, é para o senhor tirar Para os entregadores não verem, entendeu? O meu telefone É Dessa descrição Porque o código É os últimos 4 dígitos Porque pode ser que aconteça De alguém querer agir de má fé Com o senhor Bota e vai-se embora Com o pedido, entendeu? Se eu dar uma revisada lá Eu só tiro esse telefone Só Nada Um apetite aí Prontinho, galera A gente pode dar saída Já tinha o código Desde o começo 5 reais E 23 Recomendo a vocês A fazerem o mesmo, né? Não é só Ser uma máquina de entrega A gente tem que ser profissional E tem que ser honesto também Né? Que lá na frente A gente ganha recompensa Fazer também Sem estar pensando O que vai receber, né? Só fazer Porque é o certo Se coloque no lugar, né? Você não gostaria de De Ser trapaceado, né? É isso aí Vamos embora Vamos ver no que vai dar hoje De entrega Ó Andei pouquinho Já tocou outra aqui, ó Não sei nem onde é Olha que bacana aqui Confraria da pizza Chamou confraria da pizza Fica ali no Manaíra Então vou pegar por aqui, ó 2.7 km Demanda é alta demais Fica chamando Assim, né? De longe Quase 3 km Vamos lá, né? Fazer essa coleta Segunda entrega do iFood Prontinho, galera? Pedido coletado Mais uma entrega com código Parece que tem todas agora, viu? Todas as entregas com código Agora, viu, pessoal? É, meu amigo Aí sim Aí eu vi vantagem, iFood Vamos entregar essa a 1.6 km De distância Pegar aqui direto E a gente vai passar por vários cruzamentos Então A atenção tem que estar A mil Esses cruzamentos É muito perigoso Aqui do Manaíra Entrega pertinho também Mais 5 contos Vamos fazer 10 contos 2 entregas Só entrega pequena Tá pra andar aqui, ó Eu acho que eu vou precisar Só de um código Eu nem olhei ainda Mas eu acho que pediu Deixa eu dar uma olhadinha aqui É os últimos dígitos Do seu telefone Os quatro Zero, zero Zero, um Pronto Confirmadíssimo, viu? De nada Bom apetite aí Obrigado Pizza 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 Shopping Ixi Tem que pegar Voltando Ó Tocou A 3.2 km De distância Pizza 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 Fica ali Em Manaíra E vamos lá, né? Terceira entrega do iFood Tá tocando bastante hoje Domingo Dia de alta demanda, né? Vamos lá Saí aqui do Mag Shopping Com a entrega Pra fazer A 1.3 km De distância Bem pertinho Tá custando, viu? Pra fazer dinheiro Só entrega perto Eu não sei Eu não sei O que é que tá Vindo Com essa bag Que ela tá subindo Aqui Oxi Que coisa é essa Vamos entrar aqui, ó A direita Pegar ali A Edson Ramalho Bem pertinho A entrega De boa demais Agora pra fazer Tá difícil, viu? Só pegando Essas entregas De 5 contas Não anda não, viu? Vamos pegar aqui Direto mais uma vez Na Edson Ramalho Entrar lá na frente À direita Prontinho, galera Estamos chegando A entrega aqui No Manaíra mesmo São 7 horas e 6 minutos A gente entra aqui E já Olha Deixa eu ver Se é esse 623 Cheguei na entrega 628 É esse mesmo Nem todas as entregas Têm um código Pode ver que essa Não tem Mas na maioria Está tendo, viu? Oi É, boa noite É a residência De... É o entregador Tá, tô de certo Tá certo Opa Boa noite Cuidado que está quente Embaixo Obrigada Nada Prontinho, galera Vamos dar saída 5 reais e 81 Essa não teve o código Duas sim E uma não Três corridas 15 reais Meu amigo Hoje está moendo Só pegando Essas entreguinhas Perto Pequena Né? Aí é fogo Se fosse pelo menos Adicional Mas o iFood Não dá Adicional Aqui em João Pessoa Tem que ter Um dilúvio Um... Uma tempestade Muito grande É amarrado Aqui em João Pessoa Tem pareia não Nenhum cliente Botou um angogeto Que eu avisei Que ele botou o código Botou o código aí Na descrição Do aplicativo Ó Já tocou outra Aqui ó China Taiwan Passei por ela E não tocou Mas veio tocar aqui Agora Vamos lá Aceitar mais um Aqui ó China Taiwan China Taiwan Eita Ia botando Pro outro lado Ó Ia botando Pro lado esquerdo Desaprendi Até que enfim Uma taxa grande Do iFood Só que Pegando de 5 conto Uma de 12 Agora Hein? Tá gravando Agora eu tô É Falou 8.1 Vamos lá pessoal Vamos pegar aqui A direita Vamos entregar Lá nos bancários Então é bastante Distante Viu Vamos dar Aquilo e corte Não tem bateria Que aguente Ainda não tenho Duas baterias Dessa câmera Eu tinha Da GoPro Hero 7 Black Que deu problema Aí eu encostei ela Galera Estamos chegando Já estamos No bairro dos bancários Estou a 350 metros Nesse momento São 7 horas E 35 minutos E 35 minutos E 35 minutos O GPS me engano Opa Boa noite Entrega de Daniele Eu preciso só do código Quanto? 0800 Confirmado Primeiro Que eu vejo esse código Código grátis De nada Bom apetite Valeu Prontinho galera Vamos dar saída Custou aí 12 reais Mais e 6 centavos I-Food bugado Mensagem roxa I-Food para ter bug Viu É recordista Em bugs Vamos lá Vamos continuar Né Vê se aparece mais Alguma entreguinha Aí 4 entregas 29 reais E 48 centavos Né Dia de alta demanda Aí Ó Já tocou outra Aqui na principal Dos bancários Eu acho que é Tita E eu já estou indo para lá 3.7 km Por 8,59 Vamos aceitar Estava até desaprendendo Como aceita É não É Bob's bancários Mas é esse caminho mesmo Que eu peguei É aqui direto Bob's fica lá na frente Na principal Vamos lá Mais uma entrega Do I-Food Quinta entrega Tocando muito Só não sei Até onde eu vou trabalhar Já estou ficando cansado Já Estava muito tempo Na rua E já estou com dor de cabeça Nós estamos chegando Já no Bob's É aqui do lado direito Estou aqui devagarzinho Atrás desse ônibus Olha ali Bob's Vamos entrar por aqui Que aqui a gente Estaciona junto Dessa moto Eita Vamos lá pessoal Vamos dar saída Saiu super rápido Ó Mais uma com código Por enquanto Só uma entrega Que eu fiz Foi Sem o código Primeira entrega A 450 metros Aí é bom Viu Então vamos pegar aqui Direto Está mostrando até Uma linha pontilhada Aqui Que a entrega Poderia ser feita a pé De tão perto A gente vai descer A gente vai descer aqui Deixa eu ver Uma, duas Segunda rua Lá na frente A esquerda Um carro Vem não Logo ali na frente Está bem pertinho Entrega por aqui Eu estava procurando O número Eu preciso só Confirmar o código 6287 Confirmadíssimo Se eu pedir É o que mesmo Que eu estou com dois Aqui Esses dois Aqui De nada Bom apetite Aí A outra Entrega A dois Quilômetros Vamos lá Galera Estamos chegando Já E onde A gente vai Finalizar Tem uma Chance enorme De tocar Bar do Cuscuz Aqui já é muito Próximo Então se a demanda Estiver alta lá Eu finalizar Essa e tocar No bar do Cuscuz Vamos ver Porque eu vou Finalizar ali Perto do girador Do timbol E o bar do Cuscuz Pegando ali A direita A gente já consegue Chegar ali Na principal Do alto plano Que divide o alto plano E cabo branco Então Muito próximo Mesmo Dentro do raio Do De chamado I-Food Vou precisar Só do código De verificação 7289 7289 Confirmadíssimo Refrigerante Tá um pouquinho Rebaixado Né Pronto Bom apetite Aí Obrigada Bom trabalho Se for um susto Chega Eu me arrepiei Aqui 8,59 Sabe de uma coisa Antes do bar do Cuscuz Chamar Eu já vou pra lá Que eu sei que vai chamar Então eu já vou por aqui Vai que o cara vai pra outro canto Aí chama Aí o cara só se distanciou Né Então a gente já desce por aqui 5 entregas 38,07 Ligeiro 6,7,8 2 horinhas 38 conto Ó Não disse a vocês Bairro do Cuscuz 9,2 km Por R$9,97 Então foi uma boa Eu tenho vindo Vamos aceitar Vamos lá pessoal Vamos entrar aqui Ó Na lateral do bar do Cuscuz Lotado Lotado Viu Presencial Delivery Motoboy Cheio Ó pra aí Tá danado Agora é só esperar Abrir uma vaga aí Pra gente Adiantar um pouquinho Eu tenho paciência Só vou dar o cheguei E vou esperar Abrir uma vaga Que vaga boa é essa? Dá pra eu entrar de lado com ela Bora carioca Tá muito cara Chamando de longe Cheio Mota uma vaga essencial Na área Mota uma vaga essencial Quem tá começando Você online Uma hora dessas A necessidade Tá Conta com força Vamos lá pessoal Já subimos aqui A barreirinha São 8 horas e 38 minutos Vou fazer só essa entrega Vou finalizar Vou ultrapassar aí Os 40 reais Tá bom Trabalhei pouco Essa semana Mas Tá o suficiente Pra pagar as contas Ainda tinha guardado Um dinheirinho Da semana anterior Então Deu pra eu pegar leve Essa semana Mas na próxima Eu já vou intensificar Mais as entregas Vou entregar ali Tomara que não seja No condomínio fechado Porque demora bastante Pra gente entrar Apresenta documento Isso e aquilo Tomara que seja rápido Pra gente Finalizar Lembrando que A maioria das entregas Hoje Eu utilizei o código Então O iFood Tá deixando Quase 100% De todas as entregas Com o código Essa não tem É a segunda só Né Então Vamos dizer aí 80, 90% Das entregas Tem o código De verificação E isso é muito bom Pra gente O iFood Tá de parabéns Aí Por essa iniciativa Sabe o código 65 71 Tá pegando não Aparece também No aplicativo Aí Mandando vocês Informar Alisson Felipe Pedido Código Aqui ó 2391 Então não foi isso que eu falei? Foi isso Foi não Que você falou não Eu falei O código de entrega Não Você disse o número do pedido Aí disse 300 E não sei quanto Agora você já sabe Confirmadíssimo Bom apetite aí Tenha uma boa noite Valeu 7 entregas Deu 57 reais Já vou ficando offline aqui Fiz entregas pequenas Aí As 3 primeiras Foi de 5 reais Por isso que não fiz Não fiz tanta grana E só 2 entregas Não pediu o código Então quer dizer que o iFood Na maioria de suas entregas Agora Está colocando o código De verificação Que isso é muito bom Pra gente Beleza? Gostou do vídeo? Já deixa aquele like Quem não é inscrito Se inscreve no canal E Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui